Mestre do COD aqui galera, e hoje trazendo pra vocês mais uma gameplay comentada do canal E hoje gurizada com mais um episódio aqui, na verdade não é mais um episódio aqui É uma nova série galera, continuação da nossa série do Em Busca do Enxame Pra quem não conhecia a série, é a série que eu tento pegar o Enxame, tentava né Pegar o Enxame na cesta básica, essa é a série que tinha mais sucesso no canal, que a galera mais gostava E como eu consegui milagrosamente pegar o Enxame depois de muitas tentativas A galera pediu bastante pra tentar pegar a aeronave VTOL, ou tentar pegar a unidade canina Então eu vou tentar pegar os dogs gurizada, agora a série vai ser Em Busca dos Dogs cara Então vamos embora O que eu fiz a outra vez foi botar o Enxame, e deu sorte, a gente conseguiu pegar bastante streak bom Então a gente vai colocar o Dogs como terceiro aqui Mas a intenção é pegar na cesta básica mesmo, beleza? Então vamos dar uma olhada nas nossas classes aqui A gente pegou graças ao Engenheiro, então a gente vai usar o Engenheiro né meus parceiros Vamos colocar aqui Engenheiro E era isso na classe de hoje, então eu vou dar um corte no vídeo Quando começar a partida eu volto, beleza gurizada? Aguardem aí Voltamos galerinha Uma parra hijacked, cara Vamos lá, vamos ver se consegue pegar o Enxame A partir de que tá no começo aqui dele Eita porra, já migrou o Roast Enxame não, Dogs cara Eu tenho que me acostumar a falar Dogs né véi Vamos lá então, Em Busca dos Dogs Já começamos like a boss, eu sou o Roast Eu sou o Roast inacreditável Vamos lá, vamos matar alguém aqui meu parceiro Olha os caras aqui, já foi dois pro saco Eu de Roast agora, velho Vai ser uma delícia meu parceiro Campera Campera, vai Campera na casa da mãe, cara Campera na casa da mãe meu parceiro Cadê os caras, olha o cara passando aqui, velho Vou revir pra galera, recarrega Como eu não tô com o bagulho de carregar rápido A gente tem que ir na calma aqui né meu parceiro Mata barato, mata Pô, já pegamos o primeiro car package aqui Show de bola, opa Eita porra, tinha um time inteiro deles me atirando ali Vai, primeiro car package gurizada Vamos lá O Em Busca do Enxame foi uma série que a galera gostou bastante Nossa, matei dois varados ali E como a gente conseguiu pegar Eu estou voltando com a série, matei mais um varado E veio o Missile Highstorm pra começar Stealth Shopper no primeiro episódio Que delícia, hein cara Que delícia, galera Galera, galera Vamos lá, vamos lá Vai, vamos total Stealth Shopper de uma vez E tem um cara Epa, epa, cadê o cara, velho? Ele tá aqui? Cadê o cara, velho? Acho que ele tá aqui, velho Vamos pegar outro car package aqui já Ó, mais um car package Ó o cara lá Será que eu não matei? Mete a carosca Mete a carosca Ele tá por aqui, velho Bom, não matei Tem mais um vagabundo aqui, cara Mata, matei Boa Opa, não matar Não Fui, deixou E agora nasceu do outro lado do mapa, velho Matei o camper O helicóptero quase me matou Ah, máquina de guerra Máquina de morte, aliás Sei lá que porra que é essa Cara, a última vez foi nesse streak que eu troquei e veio o enxame, galera Como eu tava falando, demorei mais Eita, já roubaram Eu demorei nove meses, curiosidade Nove, oito meses pra pegar o enxame no car package Vamos ver quanto tempo vai demorar pra nós pegar O Dogs, né, cara O Dogs Eu tenho que me acostumar a falar em busca do Dogs Porque é difícil, galera Imagina nove meses Tô falando em busca do enxame e tu muda Escrito aqui Show Salve aí pro Gustavo em Pitbull Salve pra tu Pô, velho Vai roubar minha kill, cara Deixa eu matar aí, velho Opa Opa, 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 opa Vamos ver aí Tem um cara vindo aqui, ó Já soltei o AV Pra galera Tem um cara ali e me matou E tinha que ser com o meu Streak, né, velho É máquina de guerra, acho aquela porra É máquina de morte e aquela outra que dá Que é uma metralhadora A metralhadora do Rumble Tem um cara aqui, velho Opa, ele tá aqui, ó Ele subiu Vamos tentar pegar mais um A gente tem que matar rápido aqui De preferência esse cara que tá camperando lá Ah, velho Ah, não Ô, Matias Porra, velho Olha isso, velho Que camperagem Filha da puta, cara 18 barra 4 Acho que já não vai dar pra pegar mais um, cara Infelizmente Foram dois Tá bom Dois aqui na partida Tá boa Esse cara camperando aqui, velho Acho que já morreu Ah, de novo, cara Porra, o cara fica camperando com essa merda aí, velho Bom, pelo menos já veio o Stealth Tá bom Então, galera Se gostar, já sabe Deixa aquele like Favorito pra ajudar a ligação do vídeo do canal Me deixa um comentário Que gostaram desse vídeo aqui Beleza, gurizada? Caso você não esteja inscrito Recebendo novos conteúdos Se inscreva E o Matias tá camperando lá ainda, velho Ele tá camperando lá ainda, cara Morre Tem mais um Calma Ele tá lá camperando Me matou Eu sabia que ele tava camperando lá Só que eu pensei que ia dar tempo de eu passar e matar ele Ele tá lá ainda, quer ver? Ah, mataram ele Show Vamos pegar a final kill, cara Vamos pegar a final kill Olha, o cara passou aqui, velho Eu vou matar ele Mata, não Matei Morri, velho Esse episódio Essa série, galera É sempre uma partida Porque o bagulho tem que ser like a boss, né Velho Ah, não deu pra pegar a final kill 20 barra 7, cara Esse cara camper da porra Morri duas vezes Acho que ele matia as camperando lá Like a boss Então era isso, gurizada Se gostou da série Deixa um like Essa série só vai adiante se vocês meterem um monte de dedo no like Porque é a série que vocês mais gostavam Como eu falei do Em Busca do Enxame Então eu tô voltando com a série aqui do Em Busca do Dogs A pedido de vocês Beleza, gurizada? A meta nesse vídeo aqui é 200 likes Após você deixar o like Tem as formas de compartilhamento aí embaixo Compartilha no Facebook pra ajudar o canal E é isso Vou me despedindo por aqui Falou Até mais E... Fui